Curso Panetones Lucrativos A solução definitiva para você que deseja lucrar muito nesse Natal. Fazer e vender panetones doces e salgados incríveis nunca foi tão fácil. Curso 100% online, mais de 10 vídeo-aulas, assista quando e onde quiser. Mais de 50 receitas com foto e passo a passo. Mais 4. 4 apostilas de brinde. Pagamento totalmente seguro. Clique e compre já. Não perca tempo. O valor promocional acaba a qualquer momento. Aprenda agora mesmo a fazer e vender seus próprios panetones do zero e lucrar muito com tudo que você tem aí na sua cozinha. Mesmo que nunca tenha feito um panetone na vida. As aulas e apostilas incríveis reúnem tudo o que você precisa para fazer maravilhosos panetones, doces e salgados de Natal. Nosso curso e nossas apostilas incríveis chegaram para te ajudar a conquistar sua liberdade financeira e ter seu próprio negócio em casa com panetones gourmet. Fazer panetones e vender muito nesse Natal ficou muito mais fácil. Tudo sobre como fazer e decorar panetones salgados. Várias receitas de pratos natalinos para você fazer e vender. A apostila é especial com doces e sobremesas de Natal. Aula de massa de panetone chocotone. Vídeo aula de panetone salgado. Aula de panetone decorado no chocolate. Vídeo aula de sorvetone. Aula de panetone de brigadeiro. Aula de panetone de prestígio. Aula de naquê de panetone. Aula de panetone de churros. Aula de panetone de pote. Aula de panetone de linho com nutella. Aula de precificação. Satisfação garantida. Ou seu dinheiro de volta. Até 7 dias depois do pagamento, você pode cancelar por qualquer motivo e devolvemos todo o valor pago. Aula de panetone.